Bom, esse aqui é o fone de ouvido Beats Dr. Dre, acompanha o adaptador ou um outro adaptador. Aqui você tem este cabo, aqui nós temos este outro cabo também, todos eles com detalhes, Monster, e o fone de ouvido Beats Dr. Dre, esse é o preto, bem bacana o preto também, muito bom, é isso aí, todos eles, com numeração de série, acompanha também o case, case para armazenar o aparelho.